Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou mostrar aqui um processo bem simples na hora de fazer a impressão dos seus trabalhos para sublimação ou qualquer outro serviço. Não importa, tá certo? E detalhe, o mais importante, essa técnica você aplica em qualquer software. Word, Excel, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, GIMP. Não importa. E na verdade isso aqui é super básico, mas eu tenho recebido constantemente no meu e-mail, nos comentários do YouTube e até mesmo no Facebook. Recebi alguns, bem pouquinho, mas recebi também no nosso Instagram, beleza? Bom também. O que acontece? Você faz uma arte lá no CorelDRAW ou qualquer outro software e aí você fez lá 10 páginas. E aí você quer imprimir, por exemplo, a página 1, a página 3 e a última página, por exemplo, 9 ou a 10. Tá certo? E aí as pessoas acabam imprimindo tudo de uma vez. Poxa, Alex, tem uma forma de a gente imprimir só as páginas que a gente tem? Eu fiz uma arte no CorelDRAW e aí tem 10 páginas. Eu quero imprimir só a 1, 3, 5 e a 7. E aí eu vou mostrar agora como você faz isso tranquilamente. Novamente, essa técnica é bem básica, tá certo? É um processo muito simples, mas as pessoas têm dúvida e servem em qualquer software. Ok? Então, vem aqui com o Titio. Bom, eu estou aqui com o CorelDRAW. Eu tenho uma arte aqui para o chinelo. São 24 páginas, né? São artes diferentes aqui. Não criei, acabei pegando nos grupos do Facebook, tá certo? E aí o que acontece? Só redimensionei aqui para o modelo do nosso gabarito aqui. Bom também. E aí o que acontece? Você tem aqui 24 páginas e não precisa imprimir tudo, né? Não é necessário. De repente o seu cliente escolheu, sei lá, essa arte aqui e essa aqui também. Então você vai imprimir as 5 e as 7. Ok? Como é que você faz? Você vai lá em arquivo imprimir ou Ctrl P, tá certo? E aqui está listando 1 traço 24. Significa que você vai imprimir direto da 1 a 24. Você vai selecionar aqui a sua impressora. No meu caso, eu estou com a L1800 aqui, ó. Série sublimática. Vou clicar aqui em Cor. Vou pegar aqui o papel resinado creme que eu estou utilizando e vou colocar aqui colorímetro relativo. Tá certo? Vou aqui em Geral, Preferências. Você configura tudo certinho. Alto, papel normal Bright White Paper. E mais opções aqui eu deixo automático e tiro alta velocidade. E aqui, volto aqui para o principal, já está em vertical. Ok? Visualizo a impressão. E clico aqui, ó, para espelhar. Olha só que legal. E fecho. Tá certo? E aí, nesse caso aqui, ainda estou imprimindo, né? Fazendo com que vá da 1 a página 24. Eu só configurei a impressão aqui, o processo. Agora vou separar as páginas que eu desejo imprimir. Vem aqui com o titio. Ah, meu filho. O que você tem que fazer? Eu quero imprimir a página 3. E aí, para você separar, você coloca ponto e vírgula. No seu teclado, pressiona aí ponto e vírgula. Eu quero a 5. Eu quero imprimir a 7. Eu preciso imprimir a 11. Preciso imprimir a 13. E aí, a 14, 15, 16, não precisa. E aí, eu coloco ponto e vírgula. Novamente, quero imprimir a 20 até a página 24. Então, o até seria exatamente o tracinho. Então, ponto e vírgula, separa o que você realmente quer. E o tracinho é da onde você quer até a outra página que você deseja. Então, por exemplo, da 20 até a 24. Se eu quisesse até a 23, eu colocaria aqui até a 23. Vai imprimir a 20. Ele entende que é a 20, 21, 22 e 23. Nesse caso, se eu colocar a 24, ele vai entender que vai do 20 ao 24. O restante das impressões não será feita. Eu clico em aplicar. Aqui você pode colocar o número de cópias. Vamos supor que eu queira imprimir duas cópias de cada um desses aqui. Tá certo? Posso colocar. Vou voltar aqui para visualizar a impressão. E você vai perceber que está selecionado exatamente. A 3, a 5, a 7, a 11, a 13, a 20. Agora, dá 20 até a 24. 21, 22, 23, 24. Você vai colocando aqui para frente. E ele vai já selecionando para você. Tá certo? 21, 22. Ele vai aparecendo. Ok? Então, está todas as páginas aqui. Certo? Até aqui para a última. Que aí já vai certinho. Beleza? Vou clicar aqui em fechar. E aí eu clico aqui em imprimir porque eu preciso exatamente dessas artes para o nosso curso presencial. É isso mesmo. Se você quer se aprofundar em sublimação, o nosso lema da comunidade web sempre foi, sempre foi, primeiro conhecimento, depois os equipamentos. Por que que acontece? Se você compra os equipamentos, faz um treinamento ou não, fica pesquisando no YouTube, fica perdendo material. Aí você vai colocar na ponta do lápis, vai desistir, vai ficar desmotivado e vai falar, pô, esse negócio é muito complicado. Quando na verdade não é. Você precisa de um treinamento. Não importa se é online ou presencial. Tá certo? Quando você vai, de repente, fazer uma faculdade, né? Se você quer ter uma profissão, você precisa de uma faculdade. E aí você pode fazer mestrado, pós-graduação e etc. Eu tenho a minha irmã que faz enfermagem. Imagine se ela pegasse lá uma seringa com agulha e quisesse tirar aqui o sangue de você e ela não tem treinamento nenhum. Já pensou que lambança que seria? Então você tem que se especializar e ficar craque no que você vai oferecer para os seus clientes. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Se não, você compra tudo aí depois. E aí, meu filho, vende pela metade do preço e olhe lá. Fora o que você já perdeu e aí fica o prejuízo. Muitas vezes você vai tentar vender pela metade do preço e olhe lá. E aí você parcelou isso e vai continuar pagando as parcelas. Tá certo? Então não se esqueça. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão curtir. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu filho, presta atenção. Tem um botãozinho aí em inscrever-se para que você receba as novidades em primeira mão. Assim que você clica em inscrever-se, logo do lado direito tem um sininho para avisar você aí imediatamente. Olha, tem uma videoaula nova lá na comunidade web. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Bom também. Só fazer as impressãozinhas aqui e fica chique.